Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Menina Especial. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas para o mundo mágico da vida. Vou mostrar várias coisinhas aqui, algumas coisas que eu comprei em dois sites, outras coisas que eu comprei aqui na minha cidade mesmo e algumas coisas que eu já tinha em casa que eu separei para estar usando esse ano, tá bom? Então vamos começar para não ficar muito extenso o vídeo. Vou começar pelas coisas que comprei no Asset Place. Asset Place é um site de embalagens, eu acho bem legal lá porque tem várias caixinhas de acetato, vários modelos daquelas caixinhas de acetato e eu comprei lá dois modelinhos de caixinha. Eu comprei essa, que é um cone pirâmide, sabe aquele cone pirâmide que a gente faz nas festas? Só que ele é de acetato, ele é transparente. Eu devia ter montado um para mostrar para vocês, mas eu vou ver se eu consigo botar uma foto no final do vídeo dele montado. Se não, quando eu montar para a festa, vocês viram. Especialmente quando eu montar para fazer para a festa, eu mostro para vocês montadinha. Minha ideia foi deixar ela transparente assim mesmo e colocar aquelas balinhas personalizadas dentro. Aí quando eu montar, vocês viram bem bonitinho. E lá eu comprei, já tinha comprado até, porque eu usei ano passado, essas maletinhas de acetato, que eu usei no Show da Luna no ano passado, já viram montada, eu vou usar esse ano de novo no Mundo Mágico do Aviv. Tá? Separei seis de cara para estar usando na festa desse ano. E foram esses dois itens que eu comprei na Asset Place, tá bom? Aí eu fiz algumas comprinhas no Mercado Livre de alguns itens, eu vou mostrar para vocês agora. Eu quero fazer para as crianças um kit unicórnio para dar no início da festa. Porque, como eu falei para vocês no planejamento, o unicórnio eu vou usar ele para representar o amigo imaginário da Vitória. Então eu vou pegar os amiguinhos da Vitória, que são as crianças que vão vir na festa, e vestir como unicórnio, para eles ficarem como o amiguinho imaginário da Vitória. Então eu vou fazer um kit para as meninas e um kit para as meninas. Um dos meninos eu vou dar a máscara do unicórnio, que eu vou fazer de EVA, com aquele tubete de bolinha de sabão que eu já mostrei para vocês, verde. E o das meninas eu vou fazer aquele arquinho de unicórnio, que tem até passo a passo aqui no canal de como fazer. E aí eu vou dar para as meninas o arquinho com o tubete de bolinha de sabão rosa. Na hora de chegar na festa eu já vou entregar. Eu vou fazer dez kits para os meninos e dez kits para as meninas. Eu tenho, se eu não me engano, 16 crianças, são oito e oito. Eu tenho que confirmar na minha lista. Mas aí eu vou fazer dez, porque tem a sobra. E as tiaras eu vou fazer mais do que dez. Por quê? Porque eu já fiz tiaras para dar de lembrancinha na festa branca de neve. E as mulheres também queriam usar. Então eu resolvi fazer um pouco a mais, fazer tipo umas quinze, dezesseis. Ou talvez até vinte, vou ver na hora que eu vou fazer. Para deixar separado se alguma mulher quiser usar, não pegar das crianças, tá? E aí eu comprei no Mercado Livre essas tiaras que já são encapadas. Tá? É... Comprei duas duas, ou seja, vinte e quatro tiaras. Não sei se eu vou usar todas as vinte e quatro. Como eu falei, não sei a quantidade total que eu vou fazer. Mas eu comprei. E aí eu comprei nas cores da festa. Comprei lilás, comprei a rosa e comprei a amarelinha. Então ela já vem assim, encapadinha. E aí eu só vou decorar. Colocar o chifrinho do licorne, colocar as florzinhas. Comprei vinte e quatro dessas. Vou deixar na descrição do vídeo o link da vendedora que eu comprei. Chegou bem certinho, rápido. Mas eu achei o valor bom, por quantidade de tiaras, tá? Então foi uma das comprinhas que eu fiz no Mercado Livre. E foi essa tiarinha que eu vou decorar pra dar pras meninas usar na festa. Outro ídolo que eu comprei no Mercado Livre são os cofrinhos de plástico. Que eu quero utilizar eles pra fazer o brinde que eu vou dar na brincadeira dos adultos. É... E eu queria branco. Porque o que eu vou fazer, ele tem que ser branco e tem que ser de plástico. E aí, como eu comentei, eu tinha comprado na DREX. Só que aí chegou aqui de papelão, veio errado. E quando eu pedi pra trocar, eles não tinham mais. Na JM também eu acharia, só que eu já tinha feito a compra na JM. Quando o DREX chegou e veio errado. E eu não ia comprar só o cofrinho na JM. Porque como eu falei no vídeo do JT, o frete não compensa. Pra comprar um item só. Então eu procurei no Mercado Livre. Eu achei um anúncio. O anúncio que eu comprei foi de 30 cofrinhos. De plástico, aí um real cada um desses. Foi 30 reais, 30 cofrinhos. Só que eu não ia usar 30 cofrinhos. Aí eu comprei junto com a Dani. Minha parceira, a Dani Lino. Aí a gente comprou junto. Ela ficou com 15 e eu fiquei com 15. Então ela preferiu pegar os rosas. 10 rosas e 5 azuis. E como eu queria o branco. Porque a gente escolheu, eu conversei com ela que cores a gente pegava. Podia pegar até 3 cores. Eu queria o branco. Ela vinha pra pegar rosa e azul pra ela. E na hora de dividir, né? 15 e 15, eu perguntei qual que ela preferia. Como ela tem a maior parte de meninas na lista dela. Ela pegou 10 rosas e 5 azulzinhos. E eu fiquei com 5 azul e os 10 brancos, que era o que eu queria. Então a gente dividiu o valor, dividiu o frete. E eu comprei no Mercado Livre. Esse daqui eu vou deixar o link também pra vocês. Esse daqui eu vou usar como brinde na festa. Eu quero fazer um bingo. Vai ter alguns brindes no bingo. E um deles vai ser o conflito. Que eu vou decorar. Vocês vão ver como vai ficar. Outra coisa que eu comprei no Mercado Livre. É comprar uma bolsinha da família. Quem acompanha aqui o canal sabe que todo ano eu faço uma lembrancinha pras crianças, mulheres e algo específico pras mulheres da família. E esse ano eu tava pensando o que eu poderia fazer. E como a Vitória é o tema esse ano, eu teve esse ano, uma amiga me sugeriu fazer um porta-retrato. Com uma foto da Vitória, pra dar de lembrancinha pra família. E eu não gosto muito de lembrancinhas com foto. A não ser que seja pra família mesmo, que eu sei que vai guardar. E eu gostei da ideia. Só que assim, o porta-retrato se eu comprar pronto, assim, o porta-retrato mesmo básico, não é muito barato. É tipo 5, 6 reais cada um. Pelo menos por aqui os mais básicos estão nesse valor. E eu precisava de uma quantidade até aqui razoável. Pelo menos no mínimo 10. Então não seria um valor muito barato. E eu fui procurar uma opção mais em conta, mas bonita do mesmo jeito. E eu achei no Mercado Livre esse porta-retrato. Em MDF. Ele é cru. 10 por 15, é um tamanho bem básico. E o kit dele com 15 porta-retrato, saia 30 reais. Saia 2 reais cada portinha retrata desse. Eu achei um valor bom. Tá? Então ele é 10 por 15, ó. Aí vem os porta-retratos. Ele não tem vídeo, tá? E vem esse daqui, que é pra você colocar atrás. Aí você pode colocar nesse furo aqui, aí ele ficaria em pé. Ou você põe nesse furo aqui e ele fica deitado. Mas eu não defini como eu vou fazer. Então eu vou pintar ele, decorar e vou tirar uma foto da Vitória e colocar dentro. E essa vai ser a lembrancinha da família. E eu comprei lá no Mercado Livre também. Também vou deixar o link do vendedor aqui na descrição, tá? Agora eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Eu comprei esse pedacinho de feltro floridinho. Ele foi 2,50, tem 25 por 45. Vou fazer um teste do que eu vou fazer com ele ainda, tá? E comprei alguns tecidos, na loja de tecidos. Eu quero fazer aquelas balas enroladas no tecido, quero fazer trouxinhas de bombom, alguma coisa do tipo. Então eu comprei, nas cores da festa também. Comprei o lilás. Esse aqui, ó, listradinho de lilás com branco. Esse pedaço aqui tem uns 50 centímetros, mais ou menos. Aí o rosa eu comprei no chevron, eu comprei o pedaço de um metro de rosa. No chevron, rosinha. E comprei um metro também do amarelo, no chevron amarelinho. Aqui. E comprei também, que eu até gostei, não, não mostrei ainda, eu comecei ainda, eu não gostei. Eu comprei esse tecido aqui pra fazer o vestido da Vitória que ela vai usar na festa. Esse rosa aqui. Aí eu comprei 3 metros. Eu me separei 2 metros pra fazer o vestido dela. E separei esse 1 metro aqui pra mim usar, pra fazer as bonequinhas de biscuit. Que eu vou fazer. Porque aí eu quero colocar a roupa com o mesmo tecidinho que a Vitória vai estar vestida. Colocar a mesma roupinha nas bonecas que vão estar na mesa, que a Vitória vai estar usando. Então, são esses tecidinhos que eu comprei aqui na loja de tecidos da minha cidade. Daí eu paguei esse junto, o pedaço é 1 metro, eu paguei 10 reais em cada um. E aquele lilászinho listrado, que é menorzinha, eu paguei 4,50. É algumas coisas que eu já tinha aqui em casa, que eu separei pra estar usando. Ano passado eu comprei a botinha de cerâmica pra usar no show da luna. Comprei a preta e já aproveitei e comprei a lilás junto. Que eu guardei a lilás pra usar esse ano, tá? Então tem essa botinha de cerâmica que eu vou estar usando na decoração. Vou deixar o link que eu comprei. Não sei se tá dando valor ainda, se tem até o ano que eu comprei no passado. Eu comprei no Mercado Livre. Tá? Vou procurar lá no Mercado Livre, se o link tá disponível ainda. Se tiver eu coloco pra vocês aqui, tá? Aqui em casa eu tinha essas 4 garrafinhas. São aquelas garrafinhas básicas de 50 ml. Sobrou de uma encomenda que eu fiz e eu separei. Vou fazer um personalizado pra faça da Vitória. Tá bom? Eu tenho 4 delas. Tenho essas mini esferas acrílicas. Elas tem 3 centímetros, vem com 2 peças. Eu paguei 2 reais. Foi 1 real cada uma. Eu comprei na Dona e Papelaria. Ela é uma esfera de acrílico, mas ela é pequenininha. E eu devo usar assim meia esfera, que eu tenho uma ideia do que eu vou fazer com elas. É tipo um porta docinho. Eu vou por cima de uma caixinha. E quando vocês vão ver, tem 2 pacotinhos. Então são 4 unidades, tá? Dessas micro esferas. E separei também pra usar esses canudos. Que eu dei aqui em casa vintage. Esse aqui é vermelho. Esse aqui é rosinha. Possivelmente eu vou usar só o rosinha. E talvez eu compre um amarelo pra colocar rosa e amarelo. Porque tem meninos também na festa. Mas eu separei os 2 pacotinhos aqui pra eu estar usando. Então pessoal, é isso que eu ia mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Que eu tenho aqui em casa pra festa da Vi. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.